Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como podem ver, temos duas convidadas especiais. A Andreia da Croma dos Livros e a Catarina do Little House of Books. Ou a Joana, como quiserem. Se elas estão aqui, é sinal que o vídeo de hoje vai ser diferente. E por isso nós já devíamos fazer um jogo. O desafio que nós vamos fazer hoje é o desafio do Livro Infinito. O jogo vai conseguir, nós dizermos, o maior número de títulos que nós conseguimos dizer, mas de forma alternada. Ou seja, vai começar a Andreia, depois vou eu e assim sucessivamente. Quem hesitar muito em dizer um título de um livro ou repetir o título de um livro, sai do jogo. E continuam elas a quem ficar. E por isso eu espero que vocês gostem e bora lá começar o jogo. 3, 2, 1, abraço. A Joga foi eliminada. A Joga foi eliminada. Vai-se ir para o quê? Distrair-vos. Não. Vai. 3, 2, 1, uma quinta aí. Existe! Existe! Ah! Não, eu estava a pensar no... A garra de estranos, eu estava a misturar a... É uma de fernos com a garra de estranos. Tipo, o meu cérebro parou. Vamos lá, depois? Vai, não, conta mais. Então, é o que ela me engana. Uma quinta aí. Ai, eu... Ai, eu já estou a ganhar as duas horas. Ganho a bola. É que se o meu cérebro para, é uma saída aqui. Ok, estou a ganhar. Ok, estamos... Round 2... 3, 2, 1... A garra dos tronos. The help. A garra dos monichos. Diagra Gapes. 1984. Fangirl. Harry Potter e Pedro Filsfeld. Animal Farm. Attachment. 1984. Fangirl. Não, não. Ela disse... Foi retirada. Animal Farm. Não. 1984. Não, ela disse Animal Farm. Eu disse Animal Farm e 1984. Mas antes, não disseste isso. Eu acho que 1984. Eu disse os dois. Eu disse os dois dele. Eu acho que 1984. Eu disse os dois. Eu disse os dois. Eu disse, eu só ouviu. Não, a sério. Eu disse antes o 1984. Não estou a dizer nada, mas eu não ouvi. Eu disse antes o 1984. Vocês viram. Confira-me-te. Não, a sério. Não, a sério. A saia. Não, mas a sério. Eu te juro que disse. Não, é que eu não ouvi. Tipo, não estou a dizer mal. Mas eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu sei. Eu sei. 3, 2, 1. Orgulho e preconceito. Fangirl. A monster calls. Attachments. The knife I've never let him go. Eleanor Park. Brave new world. Abraço. Não consigo. Não consigo. Eu exito. Não consigo. Ganhaste-se. Eu estou a pensar na minha estante e não sou capaz. Round number 3. Terceira ronda. Agora é tu. Agora é tu. Agora é tu. Vou começar por muito a bom que é o Crepúsculo. Aragorn. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. 3, 2, 1. Estas canções. Crepúsculo. Fangirl. Eragorn. Eldest. Herança. Harry Potter e o Caos de Fogo. Fora. Fora. Nova de... Breezy Girl. Help. Eu estou fora. Continua. Ah, ok. Estás fora. Estás fora. Estás fora. Estás fora. Eu estou com mais regras. Temos de começar outra vez. Não. Continua bem. Que tal contar contigo? 3, 2, 1. Calma. Eu gosto é de ir isto. Vai. Bora. Então vá. Eu estou a ficar fora da câmera. Não estou a gostar. Vamos nós duas ou agora? Não. Ah, ok. 3, 2, 1. Espelares da Terra. The Help. Fangirl. Heragorn. Attachers. Eldest. A Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos. Frizzinger. Ahn... A Furia Divina. A Furia Divina. O que é isso? A Cris e a Furina. A Furia Divina é um. O que é isso? Não sou muito mais nisto. Mesmo. Há pessoas que se lembram boé dos títulos. E o que é isso? Então? E tu é ganheiro. E tu ganhas. Vamos lá. 3, 2, 1. Iron Daughter. Carrie. De Long Walk. Tatiana. Misery. Vamos começar de novo. Então vamos lá. Agora... Eu tinha pensado na porcaria de um livro e esqueci-me. Porcaria não, que é um livro. 3, 2, 1. Tatiana. Carrie. Evangente. Batgirl. Misery. De Long Walk. Dutchman. Daughter of Smoke and Bone. On Writing. Cavalaria Park. Forbidden. Fora! Continuamos nós. Vai, continuamos. Livro do 16. Ai, espera aí. Então estás a dizer? É. Antes te diga mais comigo. Eu estou a dizer. É. Estou a dizer. Está bem. Então vai... Gavita de Papéis. Insurgent. Eu dormi. Ah, ok. Ganhei um. Ganhei uma vez. Eu não ganhei nenhuma. Eu não ganhei nenhuma, portanto... Eu pensei. Eu vou dizer Insurgent to Allegiant. Está pior. Nós não damos peixe desafio. Não, eu não. Eu não ganhei nenhuma. 3, 2, 1. Eleanor in Park. The Kites Runner. Abraço. Attachment. Mates Runner. Gavita de Papéis. Fungirl. Divo o jeito. Cemitério de Pietro. Allegiant. Eleanor in Park. Não está a dizer. Mas não é a onda. Mas não é a onda. Fui eu que disse. Mas não é a onda. Eu não disse. Eleanor in Park. Eu estou a desviando a fungirl. Eu não disse. Foi eu que disse. 3, 2, 1. Pilaras da Terra. Ai, mas quem? Entra nós as duas. Sim. Ah, ok. É que eu pensei que já era a metade. Vamos de 3. Tá, vá. 3, 2, 1. Pilaras da Terra. Harry Potter e a Padre Felicão. Tatiana. Harry Potter e o Caliço de Fogo. Fangirl. Harry Potter. E o primeiro da nossa cama da Tatiana. Tatiana. Eleanor. Eu disse Tatiana. É sério. Eu disse Tatiana. Oh, pá, não dá. Sério. Matirada a ponte. Matirada a ponte. Existe isso. É que eu estou a... Há velho tempo eu vou lembrar qual é o nome do primeiro e não consigo. Também é de bronzor. Grande amor. De bronzor. Estou a velho tempo eu vou lembrar e não consigo. Meu Deus. Vá. Uma ronda. Uma última ronda. Uma última ronda. Uma última ronda. Então vá. Ela já salta a fora. 3, 2, 1. Espera, quem começa? É ela. Ah, sou eu. Ok. Então vá lá. 3, 2, 1. The Complete's Mouse. Herança. A monster goss. Persepolis. Breeze's incurred. The knife of never letting go. The rival. The eldest. The asking the answer. The kite runner. Era à boe. Monsters of man. Repusco. Fangirl. Harry Potter and Butterful'sES 매pe. Eclipse. Attachments. Harry Potter and Butterful... Amanheceu. Ellera and Pahr. O grande amor da minha vida. Herança. Land Lay. E disse herança! Sai, és o eldest! Disseste o eldest! Não, eu disse todos! Mas isto é o contrário! Isto é o contrário! Ela é para enganar! Ela é para enganar! Estás fora! Estás fora! Agora é que está a correr tão bem! Agora é que está a correr tão bem! Vamos nós! Isto é o antigo momento de alusar! Queres participar? Queres participar? Andam lá! 3,2,1! Under the Dome! Fangirl! Orgulho e preconceito! Emma! Retractor em Grey! Tiana! Fora! Ganhou a casa! Ganha sempre a ela, meu! Não ganho mais outros! E foi isso! E é isso! Espero que tenham gostado deste vídeo diferente! Nós fizemos também desafios para os canais delas! Portanto, se clicarem na cara delas! Ou nos links lá em baixo! Serão redirecionados para os canais delas! Para ver os vídeos que nós fizemos! Que eu fiz com elas! Espero que tenham gostado do vídeo! E não se esqueçam de colocar gosto! De inscrever o canal! E até ao próximo vídeo! Tchau! Tchau!